Boas noites, bem-vindos a mais um episódio de Monster Monday. O meu nome é André Tavares, sou o host do programa de segunda-feira onde nós estamos a desenvolver o bestiário português. E o que se trata do bestiário português é a conversão dos monstros da mito, não mitologia, mas do imaginário popular português para um suplemento de Dungeons & Dragons 5ª edição. Maru, como é que vocês estão todos aí em casa? Espero que estejam lindíssimos, lindíssimos. Temos hoje na mesa um... Temos hoje uma mesa, deixe-me lá ver. Uma mesa relativamente ok. Ok, relativamente ok. Mystic Spell já nos disse olá, o Cooltrix também, o Opfida fez logo ali um grande pógaras. E bem, first things first, Mystic Spell já me perguntou qual vai ser o bicho de hoje e obviamente que vamos continuar o que começámos a desenvolver a semana passada. Que é a pieira de lobos. Mas, antes de passarmos para essa belíssima criatura portuguesa, vamos falar de coisas bombomboas. Página de Facebook, se vocês já não sabem, deveriam saber. O Rolla Iniciativa tem uma página de Facebook e vocês podem fazer lá o follow, o like, ver as nossas belíssimas publicações e não só. Ainda ontem tivemos aqui a conversar connosco o responsável de todo o departamento de jogos do Kickstarter a falar connosco, também é um grande designer de jogos narrativos. Foi uma honra tê-lo aqui. Se ainda não viram o vídeo vão ver ou então metam no YouTube Rolla Diplomacia with... Or Roll for Diplomacia with Luke Crane e vão ver a minha belíssima cara juntamente com o Bruno Ribeiro a falar com o Luke Crane, o responsável dos jogos do Kickstarter. Mas sigam-nos na nossa página de Facebook porque estamos com 975 gostos, 975 likes. Pessoal, são literalmente 25 likes de distância de mil dos grandes 4 dígitos. Façam aí um share com o resto dos vossos amigos, o vosso pessoal que jogue... Nem que seja jogos de tabuleiro que é muito parecido ao que fazemos aqui. Vamos ver se conseguimos chegar ainda esta semana aos mil likes. Ou melhor ainda, se em Abril chegarmos a mil likes, eu meto-me todo... Não, não, não vou dizer isto. Vocês são perigosos. Depois fazem o clipe e mandam o clipe para o Facebook a dizer Ah, tu prometeste que ias fazer eu não sei o quê. Prometeste não. Não, 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 seu tarado. A verdade é que não é preciso prometer nada porque, como vocês sabem, nós vamos fazer o giveaway muito brevemente. Não o fizemos ontem para não estar a chatear o Luke. E era um bocadinho... Não era um bocadinho ético. Se fosse um jogo dele, fazia sentido, mas não é. Trata-se de um jogo de Diogo Nogueira. 400 páginas de bom conteúdo. Conteúdo old school. The Star and Sorcery, onde tu tens ficção científica juntamente com fantasia, é normal encontrares um cyborg necromante neste jogo. Sim. Solar Blades and Cosmic Spells é um jogo de Diogo Nogueira. O sorteio já está fechado. A única coisa que precisavas ter feito era escrever uma frase no nosso Discord. Mas temos literalmente... Bum, 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 bum. Isto sou eu a buscar os dados. 22 participações. E o que quer dizer que das 22 participações, 6 vão ser escolhidas pela equipa. E infelizmente a equipa ainda não se conseguiu reunir para decidirmos quais das 6 finalistas, as que têm mais empenho criativo e não só. E depois das 6 vamos fazer um lançamento de um dado. E um deles vai ganhar o Solar Blades and Cosmic Spells só por ter escrito uma frase no Discord. E ainda não chegámos às mil pessoas. Por isso imaginem o que nós podemos ajudar quando chegámos aos mil likes no Facebook. Querem-vos que eu seja honesto, damos um abraço, a sério. E dizemos muito obrigado. Faço um unboxing. Faço um unboxing de uma coisa que ainda não vos mostrei. Que tem aqui a muito, muito, muito boa. Prometo isso. Fica prometido. Podem fazer o clipe à vontade. Oi, Babizini. Está tudo bem contigo? Toma lá um coração. Deve-te aparecer com um lag. Aí, mas aqui não. E, além disto, além da página do Facebook, nós temos também página de Patreon. www.patreon.com.br www.patreon.com.br Encontra-te na nossa página de Patreon, onde o role iniciativa is creating conteúdo de jogos narrativos. E agora dizem, epá, mas porquê que vocês têm o is creating? Vocês são alguns snobs? Não, é mesmo que o Patreon não deixa mudar este aspecto. Por isso, tem de ser role iniciativa is creating conteúdo de jogos narrativos. Eu tenho que vos dizer uma coisa. Eu estou um bocadinho triste. E porquê que eu estou um bocadinho triste? Porque, como vocês podem ver, de dia para dia, de semana para semana, nosso objetivo cada vez está mais longe. Nós estamos cá todos os dias. Fazemos conteúdo. Partilhamos conteúdo. Oh, e agora recebemos um raid. Já não posso estar triste. Espetáculo. Obrigado. Ai, espera aí. Um raio de não sete pessoas. Sete pessoas assim. Ia dizer nove. Coste... Ai, não consigo dizer o nome dele. Coste e acho que... Underscore Team. Obrigado. Ai, Coste e acho que... Se você é um falador não português. Esta é uma plataforma portuguesa RPG. Então, obrigado a todos. E eu estou desculpa, mas eu continuarei a falar em português. Mas temos episódios em inglês no nosso YouTube. Você pode ver isso. Então, eu estou desculpa, pessoal. E muito obrigado. Bem... Returning to Portuguese. Estou de volta. E então... Porquê que eu estou triste? Não é? Eu tenho que pôr aqui triste. Muita triste. Nós temos um Patreon. E o nosso Patreon, de semana para semana, cada vez está mais buxo. Estávamos com 83%, 86% hoje. E... Pá! Mais um golpe do monstro foi feito. E... Pumba! Passámos para 81%. O objetivo de termos duas ilustrações por mês. Está-se a tornar cada vez... Está a ficar cada vez mais longe. O que significa que... Honestamente... Não sei se vamos conseguir ter ilustrações para todos os monstros do Bustério Português, pessoal. Eu acho que não vamos conseguir. Pronto. Mas vocês podem provar o contrário. E se me provarem o contrário, eu fico muito feliz, não é? Por isso, está nas vossas mãos. Divulgar. Nós estamos aqui todos os dias. Fazemos um esforço diabólico para fazer o que fazemos juntamente com... Comunicações entre eventos. E-mails para a esquerda e para a direita com a Biblioteca para já estar a programar a próxima edição do Rol Lisboa. Que já tem data confirmada, mas que nós ainda não lançámos cá para fora. Comunicação com os outros grupos. Artigos para revistas de outros grupos que fazem conteúdo. Os nossos conteúdos. Os nossos projetos. Os nossos trabalhos. A nossa vida pessoal. A nossa família. É tudo complicado. Falta ferro e vais tirar a roupa. Não vou tirar a roupa, não. Simplesmente, volto a reforçar. Se nós não conseguimos alcançar este objetivo de duas ilustrações por mês, realisticamente, o Bistério Português não vai ter todos os nossos ilustrados. É impossível. É estatisticamente impossível. Para alguma razão nós criámos estes objetivos e fomos transparentes convosco a dizer que era necessário para o Bistério Português acontecer com qualidade. Então o que vai acontecer? Pronto. O Bistério Português acontece como tem que acontecer. Se metade das escrituras tiver ilustração e as outras não, assim seja. Temos de olhar para vários bons roleplays que também não têm ilustrações em todos os monstros. Têm só em algumas. e pronto, tem tudo a ver com budget, tem tudo a ver com orçamentos. E nós não podemos fazer o impossível, mas estamos quase a tentá-lo fazer. Quase, quase. Então vamos lá passar para o desenvolvimento da Piera de Lobos. Então nós temos a Piera de Lobos, aqui a imagem dela bonitinha. Estão a ver? Tão bonita. Parece tão inocente. Mas não é, mas não é. Vamos então lá recapitular o que é que a Piera de Lobos é. Visto que, no episódio passado, não só escrevemos o texto de jogo da mesma, mas também escrevemos o texto e alguns tópicos para enviar ao Carlos Martins. O Carlos Martins ainda não teve tempo de ilustrar a Piera de Lobos. Ele anda num frenesim de vida pessoal e profissional. E talvez para a semana tenhamos a ilustração da Piera de Lobos. Então o que é que é uma Piera de Lobos? As Pieras são fadas aos espíritos do sexo feminino, que se tornam guardadoras ou companheiras de lobos. Elas alimentam-se maioritariamente de coelhos e ovelhas, pois é que costuma encontrá-las nas aldeias, em serras, nas florestas e principalmente longe das cidades. Diz que uma moça pode se tornar uma Piera ao ser convocada pelo uivo do seu lobo predestinado. Diz que... Não. Por norma, a última das sete filhas de um casal torna-se uma Piera. Por isso, é costuma ser proibido ter uma sétima filha, a não ser que a mesma seja a madrinha da mais nova. Curioso, não é? Isto porque... Hum... Estou a ver. Está aqui um português charanho. Mas depois, quem fizer a revisão disto, Corrige. É costuma ser proibido ter uma sétima filha, a não ser que a mesma seja a madrinha da mais nova. Então, mas se ela nasce, como é que ela pode ser madrinha da filha mais nova, se ela é a mais nova? Muito estranho. Obrigado, Kostioski e Team, por a viagem. E estou desculpado, somos produtores de conteúdo português. Mas muito obrigado. Obrigado, Kostioski e obrigado por a seguida. Obrigado, Kostioski e Team. Vamos ver o canal também. Tenha uma boa noite. De volta ao português, é estranho. Este texto, se calhar, fazia mais sentido dizer que é proibido ter uma sétima filha, a não ser que a mesma seja a filhada mais nova. Hum, vou explorar, vou explorar esta situação. Isto porque o seu fado, ao contrário dos restantes corredores, não pode ser quebrado. Ou seja, o fado, a maldição, da piera de lobos não pode ser quebrado como o lobisomem, o tardio e o corrilário. Corrilário também não pode ser quebrado, quero eu. Durante o dia, aparecem na sua forma humana, comandando as alcateias, ou seja, são pastoras. Durante a noite, acompanham os lobos transformados neste mesmo animal com quem têm a capacidade de comunicar. Quando uma piera está com a sua alcateia, a mesma consegue curar ferimentos ou doenças, tanto dela própria como dos lobos que a acompanha. Uma alcateia que possui uma piera é uma alcateia poderosa, pois a piera tem o dom de orientar e acalmar os espíritos perturbados dos lobisomens, fazendo-os raciocionar melhor. Isto é muito importante, lembram-se, porque nós temos no lobisomem, nós podemos mostrar aqui. Esta é a parte em que eu clico aqui na minha ficha de ombros e vocês veem o imenso conteúdo que eu já criei para Dungeons & Dragons, durante aqueles dois aninhos que jogava intensamente. Bisteira portuguesa, temos aqui já fichas a acontecer, vamos ver, lobisomem. E lembram-se que o lobisomem, se não se lembram, eu mostro-vos neste precisamente, o lobisomem tem uma corrida enraifecida, que faz com que ele não possa andar em diferentes direções, está todo enraifecido. E é muito giro a piera ter um texto de dizer que acalma os espíritos perturbados dos lobisomens, ou seja, é um efeito que ela irá ter mecânico que nulifica, ou não é mitiga, sim, que vai nulificar esta corrida enraifecida. Se calhar fica só uma corrida, esta enraifecida. Anyway, continuando, durante o malcateia que possui, já li esta parte, uns dizem que elas desenvolveram um afeto maior por lobisomens ou lobos, assim passavam a cuidar deles. Já outros afirmam que ela é um espírito de uma jovem moça que, com os seus cachorros fantasmas, seduz os fantasmas, seduz os homens, e os leva-os para o terror dos seus lobos. Muito obrigado, Obfida. Lobisomem, é um werewolf. Justo para fazer um contexto para vocês, nós estamos fazendo um D&D, um D&D, um D&D supplement, em que estamos convertindo portugueses, creatures from our folklore from our story that usually is now being forgotten by people nowadays and we are converting them to Dungeons and Dragons monsters hopefully to create a Portuguese bestiary very soon so that's the contest and I'm really going to go back to the Portuguese once more and oh you have played Coriolis the third horizon on the stream I'll I have Coriolis there on the other room oh it's really cool do you have English versions of them we will we will have English versions we will we will translate everything for you guys for you for everyone so yeah but yeah I'm sorry Cori Coricnak DM hopefully you are the Dungeon Master I really need to go back to the Portuguese since we are a Portuguese content producer but yeah check our YouTube videos we have like conversations with Adam Cobal we had yesterday a conversation with Luke Crane with Jim McClure and in the near future very 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 near future we will be having a conversation with John Harper where can we follow your news Facebook Hall Iniciativa as the name in the Twitch and yeah we have also a Patreon so check us out thank you so much man you're awesome now switching to Portuguese and I'll see you I'll see you this is what happens when we have here a person a visit a visit and do the questions but so obviously the UpFeeder is there to serve as moderator and thank you Dark Eizes Oi, um grande beijinho para ti Ainda bem que chegaste E vamos lá Começar a fazer A piairinha de lobos Então vamos aqui inserir Uma quebra de página Vamos dar um zoom Um zoom para vocês Vamos ver aqui Pronto E lembram-se que eu estive à procura De uma imagem Que era o Grove Guardian Para usar Como Lembrava-me eu que era tipo Um guardião De lobos e eu estive à procura Da imagem na semana passada Fui à procura Em montes de suplementos E de coisas e depois lembrei Ah, ganaburro, não é de suplemento nenhum É de Ombro Uma pessoa criou o Stone Strix Criou no Monster Day Ah, é aquele suplemento que junta tudo Ah, pronto E eu pensava que isto seria perfeito Mas não é Não é assim Não é nada perfeito Ah, é mais ou menos Temos aqui algumas coisas que podemos utilizar Mas não muitas Ah, mas Ah, vamos deixar Ah, isto lá A questão interessante É ver Qual é o nível de dificuldade Ou seja, o Challenge Rating Que a Piera de Lobos vai ter Não é Porque Eu não sei Nada me diz Que a Piera de Lobos Seja mais forte Que o Correilário No entanto Ela é uma pastora Não é É uma pastora E o pastor Guia as ovelhas O pastor é mais forte Que as ovelhas Pronto E então A Piera de Lobos Tem de ser Um Challenge Rating Maior Superior Ao do Lobisomem Pronto Ou seja É a única Único dado Que eu tenho aqui Com certeza absoluta Ou seja Eu olho para o Lobisomem Que é um CR3 Tem de ser maior que um CR3 Nível de dificuldade Um Correilário É um CR5 Eu não sei Se a Piera é suposto Ser mais forte Que um Correilário Porque Ela Guia Lobos E Lobisomens Não guia Correilários Pronto Nada no texto Diz isso Correilário O Lobisomem Quando morre Torna-se Torna-se um Correilário E anda sozinho Imagina Solitário Uma coisa mais misteriosa Não é Com esta belíssima Ilustração Aliás Vocês Vocês se não viram A ficha Pá vão Ponham-se no nosso peito Para ter acesso a isto Porque é espetacular É Daqui Meto os dois de maré Não André Olha Podemos experimentar Por isso Vai-nos caber A nós Mesmo Definir Se a Piera de Lobos É mais forte Que o Correilário Não Eu Tenho uma boa sugestão Que é O Ipogrove Garden Em vez de um Challenge 5 Aquela É uma criatura Que eu me quero Inspirar Ou basear Em termos de números Pronto O Correilário É 5 Podem ser Pode ser um CR5 Pronto Vocês dizem Ei André Estamos Mas o português Vai estar Cheio de CR5 E eu digo Calma Calma Há criaturas Que vão ter CR Muito superiores Certamente Muito superiores Mas sim Um CR5 Tem de ser Mais baixo Não Para ser uma pastora Que guia lubisomens Se eles são CR3 Ela for CR4 Não é suficiente A tutovela Ser um CR5 Ou 7 Não vejo o 6 Vejo o 5 ou o 7 No maripar Não sei porquê Para ser relativamente Mais eficaz Por isso Nós vamos começar Para fazer o 5 E depois Se quisermos Passamos para um 7 Fazemos uns boost A uns status dela E pronto E ela fica Um CR7 Mas vamos começar Pelo CR7 Ah Então Eu pergunto Enquanto eu for fazer aqui Vou passar Vou buscar um texto Atrás O que é que vocês preferem? Preferem que a piera de lobos Seja um CR5 Ou um Ou seja Um CR5 Tem o mesmo Nível de dificuldade Que um corrilário É o fantasma Do lobisomem Ou um CR7 Onde estamos claramente A dizer que uma piera de lobos É mais forte Do fantasma do lobisomem O que é que vocês mais gostam? 5 ou 7 Escrevam no chat Mas escrevam Rapidamente Porque senão Eu dou o cabo de vocês Postão Pois Oh não Não me troles Escrevesse a is Obfeder No cabo de ti Llamo o Obfeder A trollar-me O Obfeder A trollar-me Eu digo-te Eu digo-te Eu digo-te Que diga-me Ah uma piera de lobos Guia Corrilários Também Ou um dia A piera de lobos Mandou o corrilário Ao chão Ou whatever Qualquer coisa assim Nós dizíamos-me Ah então ok A piera de lobos É suposto ser mais forte No entanto Nós podemos querer assumir isso Nós podemos logo Desde o início Espera Estou aqui com a máquina Calculadora científica A calcular isso Nós podemos claramente Desde o início Dizer Não A piera de lobos É uma pastora De lobisomens e lobos E de corrilários também Não é de corrilários Mas é mais forte Que o corrilário Tu metes Até um certo ponto Eu não desgosto nada disso Porque Nós olharmos Para esta menina Fofinha Esta miúda normal E depois Ser bem forte No entanto Ela Vamos começar Enquanto vocês estão aí Ela é um Médio humanoide Não é humanoide não As peras são fadas Ou espíritos Ela é uma fada Uma feia Eu acho que uma feia É a tradução direta Para fada Não é? Feia Fada Exato É mesmo Uau Perfeito Uma fada Uma fada média As iludências Aparudem Ah pois é Cuidado pessoal As iludências Aparudem Agora Nós não temos Nada a dizer-nos Que ela é má Por isso eu vou Pôr só o neutro O alinhamento E Vamos buscar aqui O 15 de armadura Por isso mais bocadinho Hum Could not set the pin parent window Porquê? Hum Já tá 15 Armadura natural Será que é armadura natural? Não Porque Nós Nós Descemos Oh Carlos Porque A pieira E foi a dar Kisses Por isso Se vocês Estiverem a ver Os vários episódios De Monster Monday Não é? Vocês Vão ver que Podem Quando estivermos a escrever O texto Das criaturas Podem dar sugestões Para o Carlos Por exemplo A dar Kisses Literalmente Que descreveu Como a pieira vai ser A pieira vestida Com as peles de coelhos E ovelhas Que come E rodeada de lobos Os lobos são a sua companhia E o Carlos Vai desenhar isto O Carlos Vai desenhar Uma miúda Hum Com pelos de coelhos E ovelhas Por causa de dar Kisses Por isso Propos Vai dar Kisses E a dar Kisses Quando tiver Quando tiver O bestiário O livro E abrir Vai poder dizer Mãe Vá-se ver esta ilustração E eu que dei a ideia Para esta ilustração Aqui E a mãe diz Eu nunca estive Tão orgulhosa De ti A mãe provavelmente Diz assim Que essa merda Ou então Oh filha O que é isso Ai que horror Uma miúda Com lobos Que nojo Não sei como é Que é a mãe dela Mas pronto Anyway Vamos continuar E deixar as mães de lado Então É Vamos aqui ver Coisas de Já Nós devíamos estar A ver feios Temos aqui um feio Vamos ver feios Monster Men E Feio Vamos passar Para Digam aí Feios de CR5 Aliás Para ver feios De CR5 A gente vai ao Donjon Conhece o Donjon Se não me conhecem Porra Vergonha Donjon E vamos aqui Ao Monster List Vamos ao Fe E Feels Bad Não há CR5 De Fe E só temos aqui Bruxas Vejo Hum Bruxa é capaz De ser uma boa Boa noite sanguínea Bruxas é capaz De ser uma boa Base Uhlala Hum Em termos de status Estão a ver Follow Guide to Monsters O livro que eu Fisicamente Não sei onde o puxo Desapareceu O meu Follow Guide to Monsters 159 Não era? Anizak Vamos aqui olhar Para a Anizak Ok É arma natural Gosto disto Gosto disto Gosto que estou a olhar Tens asas André? Se tenho asas Porquê não estás a perguntar Se eu tenho asas? Ah Peraí Vocês não estão a ver O coiso Desculpem lá Vocês também só Totós Podiam estar a dizer Não é? Não reparei Que tinha Que tinha passado Para o Para o outro Coiso Totós pá Vocês avisem-me Das coisas Quando eu estou a falar E é suposto Vocês estarem a ver Coisas E não veem Desculpem lá Vou puxar aqui O Donjon Vamos olhar Olha aqui Olha aqui Oh Armadura Natural Não é? Porque é uma feia Olha aqui Olha aqui 75 pontos De vida 10 de 10 Mais 20 Oh Chit Curiosamente Este Este bichano Tem 71 E então Vamos fazer O Tipo Já Estão a ver O que é que eu vou fazer 11 de 10 Mais 11 Vou tipo Juntar Vou fazer uma junção Destas coisas A feia E nós é que somos Os cromos Oh Plim Mas tenho que beber Muita água Ando todo desidratado O médico disse-me O Caciliano Ando desidratado E eu Pronto Coisas da vida Vantados a ficar velho E então Sabe o que é que nós vamos fazer? Ih A 21 de força Hum Não sinta esta menina De 21 de força Mas antes disso Vamos ao speed 40 Feats Ou Ou 50 feet E eu acho Que nem Só 40 feet Acho Que vai dar 7 metros Né? São 7 7 não 8 8 metros Eu Eu Cada Cada Quadrícula na grida É um metro Hum Uma cerveja Era melhor Ah Não bebo Não bebo Cerveja Mas Pronto Temos 40 feet 8 metros Sim 30 feet São 6 quadrados 40 feet São 8 31 de força Não gosto 31 de força Ih Vou estar sempre a fazer isto Um bocadinho irritante Prefiro 16 De força Que dá para Mais 3 16 16 que dá para Mais 3 17 de destreza Ou 12 Claramente o 17 Porque eu vejo ela ser ágil Tipo Ela pode se transformar em louco Por isso Né? Easy Constituição Temos aqui um 14 Vamos pôr-lhe um 14 Dá um Mais 2 Né? No entanto Já fica aqui um problema Porque se eu tiver 14 Isto devia ser aqui Ah Vem aqui Pois A vida dela vai Aumentar Que ela está com 11 dados Aqui Estou a sentir Estou a sentir Estou a perceber Estou a perceber A constituição Tem que estar Realmente igual À criatura Que escolhe a vida Por isso é 12 Mais 1 Será que faz sentido? Ah Ela é uma miúda Uma miúda fada Uma fada Curioso Que as feias Têm Constituição baixa Curioso 12 Dint Ou 13 Dint É igual Mecanicamente Não é? Se a gente for o 13 Dint Vou ter que meter os pés Nos tribos Até amanhã Até amanhã Mystic Spell Obrigado por nos teres acompanhado Durante os minutos Tchau Tchau Depois temos Sabedoria Temos aqui uma criatura De 18 de sabedoria Que está mais ligada À natureza Temos aqui uma criatura De 14 de sabedoria Que está Mais ligada À bruxaria Sabedoria Bruxaria Vamos ver Vamos deixar o 14 O 18 é para druida E ela não é Bem uma druida Ou é? Ou é? Vai ter de ser de wisdom Vai ter de ser de sabedoria As magias dela 15 mais 2 15 mais 2 Este lugar Está-me a parecer Ser mesmo O Mais interessante Explorar Então Temos aqui Não Não tem Ah tem parícias Mas além de ter parícias Vamos pôr Não tem resistências De dano Não tem imunidades Mas tem Antes das parícias Então lá vamos Saving throws Que nós temos Como testes De resistência Não é? Temos aqui A destreza Não é Ai não é Destreza É agilidade Nós somos chicas Agilidade Mais 6 2, sabedoria Mais 7 Temos uma visão do escuro Não até 12 metros Não até 12 metros 16 fitos São 12 metros Por isso está bem Uma percepção passiva De vida Nada lhe passa ao lado E ela Ela fala Licantupers Ela fala com os animais Vamos dizer comum Comum Não tem movimento E corpóreo Mas Segundo o texto Ela transforma-se Durante o dia Aparecem no seu fórum E mandam Durante a noite Acompanham os lobos Transformados Nesse mesmo animal A gente vai ali Ao lobo Esse som está A gandação Porra Isto é o que? É a quiasmus Uma coisa parecida Ah é Christian Loffler Christian Loffler Também Do lado Dos países Nórdicos Muito Muito bom Até tinha mais registros Nobkin Do que a quiasmus Que para você é minha Então vamos aqui Ao lobisomem Pegar no textinho dele Anda cá Lobisomem Pegar na metormofose É Porque não Pegar no que já está escrito Agora vamos ter que escrever uma coisa Fofos Aliás A primeira coisa que costuma aparecer É o innate spellcasting Nem é o metormofose Por isso Pegar aqui E agora Lembrem-se Lembram-se Qual é o termo Que tínhamos acordado? Feitiçaria? Aí já não me lembro Fogo Sério Alguém que está aí Lembra-se Qual era o termo Que nós usamos Para o innate spellcasting Aí Apá Não me lembro Mesmo Se calhar está no texto Do Tardo Que eu lembro Que o Tardo Quase que foi Um É que está o Tardo É está aqui de baixo Info de Tardo Será que eu apaguei? E eu tenho Eu tenho o hábito Apagar as coisas Porque não gosto De um instalado Para o outro Feitiçaria Já está aqui Já já Awesome 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 Acho que era esse No entanto No entanto Isso é só Para spellcasting Innate spellcasting É diferente Feitiçaria Inata Porque é Tu nasces Com essa Feitiçaria Feitiçaria É porque aprendeste Até porque Depois o texto É diferente Feitiçaria Inata Não é? Não gosto De um olhar Arrange o melhor Então A piara de lobos A piara de lobos É Não, não A feitiçaria Inata A habilidade The guardians Innate spellcasting Ability O atributo O atributo Da feitiçaria Inata Da piara de lobos É A sabedoria Spell save DC Spell save Pessoal O que é Spell save Em português Então temos Spell Jesus Spell não é magia Save Que é salvar Nós vamos ter que arranjar aqui Um termo nosso Vamos mesmo Carrejar uma coisa John Grey SP Thank you Obrigado pelo follow Eu até disse Thank you Vejam lá E agora Pessoal Como é? O que é que é Spell save Aqui na nossa Língua? Hum? Na merda Nem eu sei Nem eu sei o que é Bem Vamos ter que inventar Qualquer coisa Spell save DC15 Alvamento Teste de magia? Com uma dificuldade De 15 Mais 7 Para acertar Com ataques Mágicos Teste de magia Fazer um teste de magia Mas o save não está lá Salvamento de magia E o pessoal Vem nos bater tanto Tarquisis Não tens noção Vai mesmo bater Vão bater em nós Estás pronta? Tu protege-me Tarquisis Protege-me Eles vão mandar pedras A mim Vão fazer muita coisa Má E eu não quero Ai Então A pieira de lobos Pode Inatamente Lançar Cast Cast é conjurar Cast Já que temos o salvamento De sabedoria Nós não temos salvamento Temos teste de resistência De sabedoria Nós tiramos o salvamento No saving throw Transformamos para teste de resistência Um lindo elenco Modo de lance Lance De lançar Tem de ser lance Pode diretamente Lançar As seguintes Magias Sem necessidade De componentes Materiais Dois pontos Dois pontos E agora é o À vontade Né? À vontade À toile À vontade Aí é tão feio Pessoal À vontade Também podemos Pôr teste de resistência De magia Porque não Né? Muito lixo Usamos TR Também é teste de resistência De magia Estamos na mesma É espetáculo Dar aqui Um dia Vou te convidar Fica aqui Prometido Um dia Vais Para um canal Do Discord E ficas a conversar Comigo Enquanto Devolvemos os dois Tens sido A A A visualadora Mais presente E mais Eficaz Literalmente De todos De toda a comunidade Muito obrigado To you E agora bem Vodra Bem Eu entretanto Vou buscar Outra coisa Do lobisomem Que é A audição E os olfatos Acoçados Dois Três Um Dois Três E agora Tenho que mudar A piera de lobos A Piera De lobos Tem vantagem Em testes De sabedoria Então Faz A piera De lobos A piera De lobos Pode Usar A sua Ação Para mudar De forma Num Híbrido Ai Porra Pipiripi Eu estou já A pôr isto A ver com o formato Para depois Quando passarmos Está pum Instantaneamente Feito Ela fala Com animais Não é? Mas não diz Que fala Com Com A natureza Por isso Ela tem O speak with animals Falar Com animais E agora A piera De lobos Pode comunicar Com Animais Como Se Partilhassem A mesma Linguagem Partilhar Está mal escrito Pessoal Quando quiseres Ah Ficha Nossa És uma fofa Yeah A piera De lobos Pode comunicar Com animais Como se Partilhasse A mesma Linguagem Com eles Pronto Fugia um bocadinho É Fugia ao que estava Vamos aqui voltar Posso pôr isto aqui Que é para vocês Estão a ver Mas depois aqui Consigo É para não estar aqui Se te soa mal À vontade Troca por Sempre disponível Uh Está perfeito Sempre Sempre Disponível É mesmo isso Se quer Controlo 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 Para ficar Aprendi Hoje Controlo B Faz Bold Ou seja Não Estás a brincar Não Não estou a brincar Então a nossa Piera de Lobos, o que é que ela vai ter sempre disponível? Não sei! Vamos olhar aqui para a bicha. Esse cara de self? Não! F*** de loud! Ali está a 3 de Itch. Esta não é uma boa... Hum, esta tinha resistências, esta feia. Eu acho que vou lhe dar uma resistenciazinha. Sabem porquê? Porque... O Lubisomem tem? Não, o Lubisomem não tem. O Tardo também não tem resistência. Ah, ok. Então não vamos dar, não. Não vamos fugir do mesmo registro. Isto é um corredor de fato. Pois o Corrilário tem. Mas o Corrilário... Peraí, está aqui! Imunidade de dano! Jesus! Sototó! Claro que está aqui! Olha o Lubisomem! Não faz sentido ela ter a mesma imunidade de dano! Calhado! Não é? Está abaixo das perícias. Mas... Bora, bora pôr pessoal! Bora pôr bola de... Bora... Bora torná-la forte! Quanto que é que ela seja forte e gorda! Assim... URGH! Cheia de poder! URGH! Mais! Hã... Já foi mais um copinho. Imunidade de dano. Dano físico não mágico e não revestidos em prata. AHA! Pum 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 pum... Pim, Pim! No entanto, pode não ser imunidade. Pode ser resistência. em vez de imunidade já, para não ser igualzinho estão a ver peraí, estou a buscar ali o corrilário tantas tabs abertas, estão-me a fazer comissão resistência a dano, exato já, está aqui, está aqui, exatamente ou seja, vamos pô-la resistência de dano, ácido, gelo físico, não mágico, de armas não revestidas em pratas em prata agora, vamos ver magias tem algum site fixe para ver magias eu acho que o Don John funciona bem vamos ver o Don John magias que nós queiramos que ela faça à vontade spell shit vamos ver cantrips, não é? para ela fazer à vontade eu vou pôr isto aqui deste lado druidcraft faz sentido, é um efeito e tal eu acho que sim vamos pôr druidcraft que vai-se chamar druidcraft uau, ficou bem giro uau, ficou bem giro ficou muito giro vamos ver aqui mais estou aqui a olhar vou ver se ela, se alguma coisa me chama moldar terras não primal savagery está no standard guide to everything é sério é o único que eu não tenho aqui pessoal por isso já sabem o que isto significa vamos durante um segundo olhar só para a minha cara enquanto eu vou à minha pasta dos meus livros digitalizados que eu acho que eu comprei digitalizei só para mim em que não distribuo nem faço nada dessas manhosices e como vocês sabem muito bem eu tenho o Xana Target to everything capa deluxe a capa que só se vendeu nas lojas físicas e até vos posso dizer que venderam antes do tempo antes de ser legalmente permitido vender não vou dizer onde ah pois é fui lá e deram-me para a mão ah pois é bebês também quero esse tratamento queres esse tratamento opa mas tu não és parvo como eu por isso tu és fixe bom temos aqui o Xana Target do everything já olhar para nós exatamente aquilo que eu comprei e digitalizei estão a ver é o meu trabalho todo e o fazer e vamos ver segundo aqui vou ter que tirar isto para não estar sempre por cima o Primal Savages e o que é que ele faz eu honestamente não tenho assim uma grande noção é um cantrip you channel primal magic to cause your teeth or fingernails to sharpen ui isto é muito temático ready to deliver a corrosive attack make a melee spell attack against one creature within five feet of you on a hit the target takes 1d10 acid damage por isso é que ele é resistente ácido after you make the attack your teeth or fingernails return to normal yeah lurk ou como vocês falam lurking aí em Portugal não sei é um fofo bem bem já vamos fazer o Primal Savagery vamos sim e Primal Savagery dá em Savagery Salvajeria Primitiva Salvajeria Primitiva estou contente 1 estou contente 2 estou contente 3 Salvajeria Primitiva vamos ver vamos ver mais magias estou aqui a ver há uma coisa que me remete o Shilalak Shilalak não Shilalak não eu acho que o Guidance de certa forma e pá eu sei que vocês vão achar bem estranho que é Divination não é nós neste momento temos um Transmutation de Druidcraft e temos um Primal Savagery que é Transmutation tem muito a ver com natureza druidismo pronto o Tornweep também estou inclinado que é Transmutation não é mas depois ela tem poderes curativos lembrar ela tem poderes curativos pois é e Divinação chera-me tão mal sabe porquê que eu estou a querer ir para o Guidance porque ela guia ela é uma pastora ela acalma os espíritos dos lobos não é ela acompanha-os ela dá-lhes bónus é isso que eu estou a interpretar ela dá bónus aos lobos e faz sentido Guidance é utilizado maioritariamente em criaturas que utilizam como atributo de magia sabedoria e ela usa sabedoria yes hipoclériga então ela é uma mistura ela é uma clériga natural não é? yeah yeah é isto Guidance 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 orientação guia esta é parte que eu não acho vou concordar com a tradução orientação remete-me imediatamente para uma magia que me vai orientar especialmente norte sul leste a leste vamos ver enquanto isto é uma coisa mais de ajudar de guiar de suportar de beneficiar vai ser boi chato a fazer isto tudo em português muito chato mesmo orientação orientação isto é com orientação também agora acho foi focar assim mas remete-me logo como orientação direcional espacial e não orientação espiritual whatever e com orientação agora será que vamos pô-lo a Torno no hipo não 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 lhe vamos pôr a dar umas chicoteadas com com raízes da natureza ok já temos a selvajaria primitiva é muito mais assim assim ela vai ser de que nível oi nível o que ela vai ser eu acho que um CR5 é um spellcast nível 11 né nível 11 acho eu acho eu vamos ver aqui coisas exemplos se aqui não diz qual é o nível também tem que dizer qual é o nível vamos ver outras outras agues esta é a primeira ague há mais agues oi staff magic esses não tem act wheel está aqui a dizer 7 levels spellcaster e é um CR4 nível 2 CR2 um CR12 é nível não tem nível este tem legendária resistance what Kirin Kirin's are nobles pois eu senti este tem ar de ter resistências lendárias a gente se calhar não precisa por um nível que ela é não é ou seja as cantrips saem normalmente isto é só tudo para ouvir isto se eu dizer que é nível 11 não é aquilo que é importante dizer é se ela não é de nível nenhum ela vai lançar só um D10 dano se ela for nível 5 ela lança 2 D10 se ela for nível 11 ela lança 3 D10 isto é que é importante dizer e o que é que este primal essa salvajaria primitiva seja muito perigosa eu vou lhe pôr nível 11 de vamos fazer isso é lançar 3 dados de 10 graças vai doer mas é suposto doer não é awesome vai doer tanto agora vamos fazer o seguinte vamos dar 3 por dia 3 dia cada e vamos pôr aqui um dia cada então ela 3 por dia o que é que ela pode fazer 3 por dia vocês não sabem mas eu sei vamos aqui magias vamos por tipo vamos por por fases por fases first level spell vamos dar-lhe magias de healing magias de healing é abjuração não é divinação não não é divinação isso é informação abjuração é para proteger encantamento é para encontrar necromacia causar medo falsa vida embora esteja no texto também uma coisa que não podemos dizer seduz os homens e os level seduz pode estar aqui uma espécie de charm person pode estar aqui André tu conheces o canal Runehammer do youtube não não conheço mas posso ver agora assim rapidamente Rune Amar ah sim conheço sim conheço este rapaz este homem vi a review dele antes de comprar o danos número então aconselho 1000% até subscrito não posso subscrever posso anular a subscrição mas não quero e quantos estava a esculpir terreno também exato está aqui esculpir terreno estava a ver vídeos dele também o gajo é muito fixe costumo a beber enquanto faz reviews anda crazy mas obrigado for a isso for a isso a descrever quem tu és na comunidade que eu não consigo ainda associar a uma cara provavelmente já disseste e eu esqueci me desculpa estamos a ver magias então onde é que está o healing word healing word evocação ok cur wounds também é evocação ok então vamos fazer com que ela possa fazer 3 vezes por dia cur wounds para ela curar as feridas ela literalmente cura feridas está aqui a dizer no texto curar feridas quando uma pieira a sua alcateia a mesma consegue quando uma pieira está com a sua alcateia a mesma consegue curar ferimentos ou doenças ou doenças tanto dela própria como dos lobos que acompanha que giro quando ela está com a alcateia quando ela está sozinha não consegue hum hum nós podemos simplificar aqui eu acho que vamos simplificar eu falei porque ele tem umas ideias muito bacanas para criar mecânicas para posses awesome vou ver manda-me manda-me o link para o messenger ou depois mete no comentário aqui do do vídeo do youtube ok ou se consegues contar de outra forma contacta-me nem que seja olha no discord também mete lá no monstermoney do discord esse é o melhor mete lá o link deixa eu ver não seria melhor mas curum 3 vezes por dia tu és é maluca grande louca mas e se calhar era uma vez por dia mas curum calma lá contigo dark o que é está toda maluca esta temos aqui 3 vezes por dia 3 vezes por dia é aquilo que ela pode fazer na boa então ela pode curar ferimentos mas o mais mais giro é que se deixarmos o texto assim quando uma pieira está com o seu alcateia a mesma consegue curar ferimentos ou doenças tanto ela própria como os lobos que acompanha eu não sei se este quando é um requerimento é um requisito desculpem de ela só consegue curar quando está com o alcateia quando está sozinha não ou se quando está sozinha também o consegue será que ela deixa de fazer spell ter spellcasting ter feitiçaria fora dos lobos ainda mais estranho não é? pois tem pois a gente aqui ou simplifica é porque algo me seduz por esse requisito de a pieira de lobos só ter feitiçaria onde está com o alcateia vai permitir aos jogadores ter um pensamento um pouco mais tático e tentar afastá-la do lobisomens dos lobisomens e dos lobos aquilo também só cura até 6 criaturas uma alcateia pode ter mais do que esse número de lobos e lobisomens claro que pode estou a ver em relação ao CR5 que lhe estamos a dar porque o masco é uma coisa é uma coisa que mete respeito não é? nível 5 eu nem sei se ela pode ter isto ah porra nem sei se ela pode ter isto vou-vos-a dizer onde é que eu vejo a tabela de mas vale ir ao o druida quem é o druida se for aqui ao druida ah tem pode ter pode ter spells nível 6 olha nós podemos até usufruir desta vamos ver nível 5 o 2 tanto pode cair para o 3 ou para o 1 depende do que quisermos não é? por isso podes chegar a ter razão ganhas a nível 9 exato mas ela é o nível 11 que nós já definimos ou não porque a gente quer que ela de nível 11 então é assim como em D&D eu gostava de saber o jogo de D&D mas parece tão complicado e tantas regras para saber depende do jogo que estás habituado a Forace se estiveres habituado a jogos mais indie mais narrativistas sim D&D parece-te complicado o D&D é um jogo simulacionista não é narrativista ok? estás a meter os cânticos dela a nível 10 faria sentido ela ter isso habituado a 0 Forace tu não não jogas roleplay ainda não jogaste e epá tens de tratar disso Targizis ela vai ter Mas como em D&D se arredonda para baixo estás a ver é um spell de nível 5 é 2 então vamos arredondar para 1 ela pode fazer uma vez por dia fixe? estou tipo a usar a lógica do D&D e não uma opinião por isso vamos pôr curar ferimentos até porque fica giro ela poder curar ferimentos 3 vezes por dia e curar ferimentos em massa uma vez por dia é bem fixe massa cura undes acho que é curar ferimentos em massa massa cura undes feridas de cura em massa não curar ferimentos curar feridas e até que eu acho que prefiro ferimentos curar feridas em massa ixi diz a Targizis awesome awesome agora vamos aqui ver coisas de que ela pode fazer 3 vezes por dia também fichas que não sejam D-link e vamos ali acima vou fazer uma coisa só ah pera eu tenho que decidir e só nos 2 meses passados já foram uns poucos mais de 300 paus iiii anda maluco nunca joguei mas já li Lamentations of Flame Princess uou estou a acabar de ler o Scarlet Heroes uou 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 ok Lamentations of Flame Princess é um old school revival ou renaissance RPG é um jogo narrativo com espírito old school e de weird e bem weird se nunca jogaste e estás a ler Lamentations of Flame Princess tens aí um é assim tudo para o SR espetáculo então olha boa boa é uma boa forma de tu entras o SR é talvez das portas mais simpáticas e mais é a porta mais acessível para as portas mais acessíveis para se jogar roleplay por isso jogos narrativos o SR é muito eficaz nisso alfabeto ok tira o chapéu verdade vamos lá então vamos lá então continuar com magias com magias olhar aqui para Donjons magias há aqui alguma magia de nível 1 que faça sentido fairy fire para ajudar os lobisões por isso comecei a gostar bastante daquele youtuber tem um sistema que parece bem simples tem um sistema ele tem um sistema dele ele faz muitos reviews este programa nem é para dms é para designers aliás todos os meus programas são para designers se vocês virem e eu fui transparente eu disse 2019 e esse é para isso healing word queremos dar healing word a ela para ela ser tipo um ganda suporte a pierre de lobos pode ser o suporte dos lobisomens vamos dar healing word palavra de cura sim palavra de cura eu gosto de ver sim chama-se index card rpg ou ic rpg vou ver então gosto de ver todo o tipo de arte e criação desde a ideia até a aplicação ainda bem que gostas de acompanhar este tipo de programas eu gosto de ter-te aí como visualizador obrigado agora vamos ver se arranjamos alguma coisa alguma coisa ou beast bond ver se ele tem aqui beast bond é do xanotar i2 everything 150 é é sim beast bond estabeleces uma conexão telepática com uma besta que tu tocas que é tua amiga ou que está charmed by you se a magia terminar e se a inteligência da besta é menor que é maior é 4 ou maior ah não a magia termina so the link is active with you or the beast are waiting in line inside through the link the beast can understand your telepathic messages to it and it can telepathic communicate simple emotions and concepts back to you while the link is active the beast gains advantage on attack rolls against any creature within 5 feet of you that you can see beast bond parece ser super temático para ela beast bond então beast bond é a ligação de besta ligação de besta eu acho que vou pôr ligação animal e eu agora aqui pessoal eu vou ter que pôr beast bond entre parentes é para depois quando traduzirmos a magia eu dizer ligação animal o que é que eu queria dizer com isto ah é o beast bond ferimento cura curar ferimentos não precisa mas já então se podes fazer 3 a cada dia é porque vamos aqui olhar para alguma coisa 3 a cada dia ele pode literalmente ter spells de nível 1 2 3 e 4 a fazer 3 vezes por dia cada um nós já temos boia de magias de nível 1 por isso como temos muitas magias de nível 1 eu vou ligação animal deixa-me ver e mesmo assim já estou a pensar em mandar vir o outro que vai complicar um bocadinho mais stars with up numbers stars with up numbers supostamente é o grande guerreiro do ISR ainda não tenho vou comprar definitivamente um dia agora a ligação animal faz sentido mas eu não quero enchê-la de magias depois é bem confuso se calhar vamos tirar a palavra de cura ok fica com a ligação animal vamos ver vamos ver se não há nenhuma magia de nível 1 que seja fixe passamos já para nível 2 estão a ver estou a ver estou a ver ela pode fazer santuário graças olha lá com animais ela já faz o dormir tem uma certa componente interessante ele até prometeu dar um gem num sábado deste jogo solar blades assim prometi vai acontecer não fica melhor a ligação bestiária bora ligação bestiária então já não preciso de pôr beast bond já sei o que é e vou pôr aqui o dormir sabem porque ela acalma os espíritos então eu imagino que ela faça dormir aos lobos e aos lobisomens para eles dormirem gosto vamos ver magias nível 2 ver se alguma nos piscou o olho beast sense bom não tenho aqui o players endbook porque nunca achei que é preciso por isso vamos aqui poop 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 a net dnd5e beast sense e tocas numa besta para ver pelos olhos dela isto não é muito eficaz mas pode ser giro não é tês mesmo feito isso calma emotions ok então se temos o mesmo feito isso de calma emotions tem de ir ao dormir e pomos o calma emotions 3 vezes por dia acalma emoções acalmar emoções em dnd10 magias também têm que ser preparadas diariamente sim tem e calm calm emotions é de que nível só para eu ver se pode fazer 3 vezes por dia espero que sim nível 2 ah na boa perfeito até fica fixe porque assim passamos a ter nível 1 nível 1 nível 2 pode ser nível 2 nível 2 e um nível 3 deixa-me ver aqui outro nível 2 ah estamos a falar do beast sense acham que faz sentido beast sense vamos ver todas vamos ver todas blindness neftness não blur não dust devil não enhance ability eu estou a ver ela a fazer em ansa bill até lobisomens e lobos é um deles vamos continuar não esqueçam esqueçam lesser restoration porque ela cura doenças cura doenças cura condições atenção either one disease or one tem de ser lesser restoration que é a restauração pequena né menor restauração menor ou menor restauração quem fica melhor menor restauração ou restauração menor fica menor restauração não uma menor restauração agora uma magia de nível 3 de nível 3 essa é a parte que menos gosto dos roleplays pois é normal isto mas fora isso felizmente nós temos tanto jogo que encontramos um que nós gostemos em qualquer lado é o bom de termos tanta oferta hoje mesmo muito muito bom o charm person é de nível 1 não é o charm person e depois há o charm beast temos animal friendship nível 1 é tudo nível 1 chatice ok eu vou pôr estes dois animal friendship e charm person por causa do texto vou pôr 4 nível 1 2 nível 2 e 1 nível 3 e assim temos uma simetria temos um sistema lógico é isso que vai acontecer curar ferimentos ligação bestiária charm person encantar encantar pessoa isto está a ser a bruto animal friendship amizade de animal animalesca amizade amizade animalesca não sei se fica muito bem animal friendship amizade animal é o charm monster sim mas charm monster vamos ver é de nível 4 de nível 4 ah pera ele pode ter as spells nível 4 peraí fogo jesus charm monster é boa da forte que é uma criatura é uma criatura em vez de termos os dois é uma criatura demora uma hora demora uma hora demora 24 horas ok vamos simplificar vamos vamos tirar estes dois e pô-la pô-la fazer três vezes por dia o encantar encantar monstro boa boa dark eases caraças vai ser boa da forte esta gaja ótimo vai ser mesmo muito muito forte então vamos lá vou ter que fazer isto desculpa vou tirar aqui um detalhe isto não me estar a mexer aqui com o meu OCD curar ferimentos ligação bestiária acalmar emoções menor restauração que estava em nível 2 a menor restauração então nós temos agora fiquei lixado com o com aquele sistema lembra magia de nível 1 nível 1 nível 2 nível 2 sim agora vamos ver magia de nível 3 deixa-me aqui ver mim 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 estou a ver magia de nível 2 nível 2 deixa-me ver estou a olhar muito assim por alto estão a ver praying prayer feeling não demora prayer feeling mas prayer feeling para cá zero é fofo ela está olha confirmem-me uma coisa what will pode ser magias que não sejam cantrips verifiquem-me se se isso é possível ou se é estragar ou se estamos a estragar sistema estamos a estragar sistema não estamos a estragar mecânica vejam lá se sempre disponível tem de ser só cantrips vejam lá isso vejam isso pra mim eu também posso ver at will spells are only cantrips interpretação de at will spells throughout the D&D 5e players and boop are at will without consuming spell salt não at will monsters monsters at will spells are only cantrips também podia estar procurar um at what level do monsters cast cantrips clarifying at will vamos ver hmm andam parvos a pensarem que at will não faz parte do maçã what the fuck eu depois vejo com mais calma vou continuar a pôr a escolher magias porque até que ponto ela não pode fazer at will curar ferimentos ah pois não é bum 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 ou palavra de cura estão a ver que é um ending gordo é mais mais fraquinho pois é pois é pois é ururururu vamos ver mais magias vamos passar Vamos lá para o pessoal de nível 3, NIMATE DEAD, NÃO AURA, NÃO CUTNAP, NÃO CLAROVAIS, NÃO CONJURA ANIMALS, ela pode conjurar lobos, vamos ver mais, FEAR, NÃO ACE, CARAZ, se ela tiver ACE, por ACE num lobisomem, HAHAHA, AI QUE ME DA UMA VONTADE FAZER ISTO, DÁ-ME TANTA VONTADE FAZER ISTO, REMOVE CAR, SE NÃO PODE TER, POR SE NÃO É PARVO, NÉ? Não estou a ver nenhuma coisa de nível 3 interessante, por acaso, que seja temática, que se eu conjuro animais, mesmo assim não me está a apetecer, odeio conjuração, em termos de magias que em D&D se coloca em mais miniaturas do combate, é horrível, é nojento, bem bem, vamos ver se nível 4, além do ENCANTAR MONSTRO, se nos aparece alguma coisa interessante, então, O OLHO ENCANTADO, ARCANE AI, AURA DE VIDA, AURA DE BUILIDADE, NÃO, BANISHMENT, NÃO, CONFUSÃO NÃO, TEMOS AQUI O CHAR MONSTER, DIMENSION DOR, NÃO, DOMINAR BESTA, TEMOS AQUI QUE NÃO É PRECIA, NÃO, BANISH, NON, ELSAMido, TEMOS AQUI ALIÁM, RÃO, BANISH, NÃO, BANISHMENT, NÃO, EXPÉ AQUI DEBILIDADE, A TEMOS AQUI QUE HOPE, NÃO BANISHMENT, NÃO, ESAMOS AQUI DEMENSION DOR, SE EM HA. Isso também pode causar a criatura de usar uma reação, mas isso requer de você usar sua reação também. Meu deus, isto não é concentração. Isto é terror! Então, atuindo no nível a que ela está é só country, só os weirdas em nível 18 é que conseguem fazer feitiços nível 1 e 2 sem gastar spell slots. Ok, boa boa, obrigado Darkizas. Perfeito. Graças! Isto não é concentração o Charm Monster? O Charm Monster não pode fazer mal. Giz Luiz! Tu fazes Charm Monster e o gajo não te pode fazer mal. Awesome! Mas faz sentido ela encantar e não dominar. Faz muito mais sentido. Estou a ver se há aqui magia de nível 4 que faça sentido. Eu acho que não. No entanto temos aqui uma bicha que tem muito suporte move. Não faz mal porque ela tem uma salvajaria primitiva que dá 3 dados de devs de dano. É isso. É bom. É bom. É bom. Vamos ver. Vamos aqui ao CR5, não é? Porque ele como druida pode ter nível 11. Um de 5 e um de 6. Já tivemos um de 5. Vamos ver um de 6. Que ela possa fazer ou não fazer. Druids Grove. Ui. Por curto boé. 24 horas. 50 e quase. É que é muito giro porque a nossa base é do druid golf. Qual é esse site magias? Chama-se Donjon. Não é um site magias. É um site de DND 5e, 4e, Pathfinder, Microleague, D20, ADND. Tem montes de material. Olha material para OSR por causa de ADND e de fantasia e general stuff. Tem montes geradores. Muitos geradores. Que dá para todos os roleplays. Vou ver o druid grove. Na página 154. Que é já aqui em baixo. Druid grove. Ui. É gigante. Meu Deus. Tu invocas os espíritos da natureza para proteger uma área. Que esteja em aberto. Ela é guardadora. Pode ser pequena ou grande. Os buildings não contam. Cria efeitos na área. Em que os teus amigos ficam imunes a esses efeitos. Também podes pôr uma password. Que quando é dita alta. Faz com que quem o disse fique imune a efeitos. Dispel magic. Dá cabo da magia que é irradiada. Ah não. Dispel magic apenas nega um efeito na área. Um efeito. Não na área. Ou na área. Ou na área. E depois escolhes um efeito. Ou é uma nebulina. Grasping undergrowth. Ou é. Grasping undergrowth. Não na área. Vocês podem animar por 4 árvores. Ou. Não. 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 Tipo. Isto é mesmo druídico, por isso é que chama-se Druidgolf, não é? Não é uma coisa que queremos, por isso vamos continuar. Find a path, Flesh to Stone, Forbidden, Guard and Arms, Harm, Ill, colhe uma criatura e ela ganha 70 pontos de vida, e cura condições. Nós podemos fazer com que esta gaja seja um suporte super perigoso, ai 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 ai, eu estou a gostar. Normalmente não é o pessoal, vamos fazer monstros, vamos ser que guarda forte, não tipo, monstros pode ser suporte. Ai 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 eu gosto, eu acho que vou por ele pessoal, uma vez por dia. eu acho que vou fazer isso não é? porque nós curiosamente não temos aqui a dizer que ela é feroz que ela é agressiva não, não temos a dizer que ela guarda os lobos acompanha os lobos agora o meu youtube é autista obrigado youtube acompanha os lobos e que os cura os lobos, ela própria o mal que a teia que possui uma piera é uma alcateia poderosa, pois a piera tem o dom de orientar e alcamar-nos, ou seja, imagina ela é um grande asset, mas ela não é o dano ela mete a alcateia poderosa porque ela está sempre a dar iles, curuundes ilingor, curuundes curuundes, curuundes, il mas curuundes ela consegue dar neste momento não é? 1, 2, 3 4 turnos de single target il 1 turno de aoé il agora imaginem isto uma piera de lobos com uma matilha com lobos só com lobos nem preciso de lobos 1 lobisomem 1 piera de lobos estão a ver? a fazer truca truca amor e carinho lobos eu só posso dizer isto a partir da meia-noite um lobisomem que foi aquele que oivou e a chamou estão a ver? e ela então é a mulher é a moros está com essa é a companheira desse lobisomem tem um monte de lobos à sua volta assustador é? assustador muito assustador bora vamos fazer isto não? é mesmo isto vamos fazer é mesmo isto então temos aqui feitiçaria nanta e depois segundo lobisomem a metamorfose é antes do da audição do olfato então o fóssil costuma ser a segunda então vamos por aqui eu falar com animais também depois de eu falar com animais e e vamos supor ainda há aqui uma coisa ela está cheia de passivos Jesus ela vai ser uma ficha ainda grande vamos fazer-lhe a questão passiva não é? divirta-se pessoal abrajo obrigado por ter estado a assistir um grande abraço beijo espero que tenhas tido um bom feriado e que amanhã tenhas um bom dia de trabalho se fores trabalhar um grande abraço uma questão que não vimos foi se eram simples lobos ou dar wolves porque dar wolf em dn d5e e dn d5e é um quarto é um quarto é um quarto é um quarto humm tire wolf loupo terrível são dar wolves são loupos terríveis loupos terríveis gosto da ideia do skill de transporte via plant é brutal mas não para esta criatura for isso é padroidas é puxou o matemarsal tem uma forma muito interessante de descrever muito interessante de arquisis o que tu acabaste de dizer porque em termos de voz a piera de lobos pode usar a sua ação para mudar de forma num híbrido lobo humanoide num pequeno animal ao médio ou de volta para a sua verdadeira forma faz-me imaginar os lobos ainda vivendo o meu slime que se transformam pelas sombras humm não sei humm e agora nós temos essa informação os lobisomens dar quizis os lobisomens com a sua transformação são lobos ou dar wolves wolf transform humm transform humm shift to dar wolf vou dizer se alguém já deve ter feito esta pergunta ele pode não o werewolf ou não humm sendo é que é diferente então vamos pôr é que ela não se transforma num híbrido sequer vamos mudar aqui mudar de forma humm acho que vou pegar no do tarde então tá de podes a sua ação para mudar de forma num animal pequeno ao médio ou de volta para a verdadeira forma ah nós só dizemos pequeno ao médio mas já vá pessoal boa continuação um grande abraço for s dar quizis pelo tamanho sempre imaginei que fossem dar wolves humm sim um dar wolf é nd5 é large né que é a grande diferença entre eles além do cr é largo ok aqui está a resposta o tempo tardo tem de ser pequeno ou médio medium também pode ser num dar wolf o lobisomem diz num híbrido lobo humanoide é o que ele é num pequeno animal ao médio ou de volta para a sua ação para mudar de forma num num lobo e eu nem vou dizer pequeno animal porque ela só pode de um ovo só diz isto ou ou de volta para a sua verdadeira forma nós temos a resposta aqui dar quizis se dissesse um um animal grande né mas não nós dizemos pequeno ou médio small ou medium aqui a resposta não podemos transformar-nos em em dar wolf não lo podemos it's a large beast it's a large beast uuuuuh uuuuh e a perda acontece sempre voluntariamente não e não o lobisomem reverte ah não qualquer equipamento que ela utiliza ou carregue não é transformado não é transformado a pieira de lobos reverte à sua verdadeira forma se morrer os seus atributos além do seu tamanho são os mesmos em qualquer forma qualquer equipamento que ela utilize ou carregue não é transformado a pieira de lobos reverte à sua verdadeira forma se morrer possa agora como é que nós vamos fazer uma coisa que é nós temos aqui a dizer que ela acalma e lembram-se do lobisomem não é o lobisomem tem corrido e raive sida nós pomos no lobisomem que quando ele tem quando ele está perante uma uma pieira de lobos pois eu acho que tem de ser no lobisomem que se muda o texto não é eu acho que sim e não nela porque já pronto ou seja em termos de design o que é que eu estou aqui a pensar na cabeça porque pieira de lobos eu quero que quando ela está presente a corrida enraivecida sofra uma diferença pronto e onde colocar coloca-se isso na pieira de lobos ou seja escrevemos na pieira de lobos dizer quando a pieira de lobos está perante lobisomem a corrida enraivecida dos próprios tem um efeito reduzido ou não tem o efeito negativo pronto isso é bom design não porquê porque ela altera uma coisa da ficha do lobisomem e se eu imagino que narra a situação descrevo a cena rola-se iniciativas não é e curiosamente o primeiro a reagir é o lobisomem e eu não tenho essa informação no lobisomem está na pieira de lobos esqueço-me e vou fazer uma corrida enraivecida que não está a dizer além de que é uma alteração na corrida enraivecida então vamos à corrida enraivecida e à ficha do lobisomem eu nem a preciso de ter na pieira de lobos sempre que tenho a ficha de lobisomem eu olho para a corrida enraivecida e vejo se uma pieira de lobos estiver presente para patati patatá e a pergunta que eu faço como mestre é está presente olho para a cena está então patati patatá não está então ignora o texto que está à frente simples então até posso fazê-lo na corrida enraivecida que é mais elegante vamos a voltar ao lobisomem e é no seu turno o lobisomem apenas se pode mover numa direção como bónus ação ele pode realizar um ataque corpo a corpo ou empurrar uma criatura que esteja ao seu alcance se o lobisomem se mover pelo menos 2 metros ele ganha 7 de dano extra ao seu ataque se ele escolher realizar um ataque corpo a corpo e acertar ou empurra o alvo até 2 metros de distância se ele escolher empurrar e for bem sucedido ponto se uma pieira de lobos estiver presente ou estiver a 30 feet 60 feet faz sentido isto é design onde colocar informação colocas na pieira de lobos pode escapar colocas no lobisomem não escapa colocas nos dois estás a sobrecarregar design não precisas fazer a sua escolha nós temos um problema e vê qual é a melhor solução para resolver um problema design e solving problems então se uma pieira de lobos estiver a 30 feet ou 60 feet 6 metros ou 12 metros ela tem que estar mesmo próxima ou pode estar meio afastada pode estar meio afastada se uma pieira de lobos estiver a 12 metros o lobisomem pode mover-se em qualquer direção agora esta é parte gira pá é parte gira em que podemos até simplesmente dizer que se uma pieira de lobos estiver a 12 metros do lobisomem não é possível realizar a corrida enraivecida nós podemos só tirar o aspecto negativo ou tirar mesmo enraivecida então tipo se ele não está enraivecida não vai ter o extra dano exatamente todo isto mas isto é um aspecto negativo é um a pieira de estar lá é negativo sim mas pode curá-los então é uma coisa gira isto é muito gira isto é gira se uma pieira de lobos estiver a 12 metros do lobisomem não é possível realizar uma corrida enraivecida parece-me bem ótimo pois é muito giro porque agora vejam isto em inglês werewolf provavelmente a gente vai pôr português werewolf para mesmo me realçar werewolf um gajo abre está ali a ler a ler a ler e depois lê a corrida enraivecida pieira de lobos hum what's this já vi no índice vai ao índice e depois salta para a pieira de lobos e está a saltar é fixe nossa tudo muito bem parece-me muito bem e fica-nos só faltar ações não é do qual podemos pôr aqui eu quero claramente fazer uma cena à mononoke ok em que primeiro eu acho que ela pode ter multi ataque não é o lobisomem tem multi ataque não tem multi ataque é apenas na forma humanoid ou híbrida ela vai poder ter em qualquer um acho vamos fazer aqui um inserir a quebra de página porque fica mais bonito multi ataque 1, 2, 3 a pieira a pieira de lobos faz dois ataques e eu vou mesmo eu vou mesmo é simplificar eu vou torná-la num animal como a mononoke porque a mononoke me morde a pieira faz dois ataques de mordida é tipo é espetacular ela morder ser uma miúda e morder vamos ver foi fixe ah até aqui mordida oh espetáculo vou escrever o meu motista 1, 2, 3 mordida ela tipo ah morde e dá dano da mordida está corpo a corpo sim não vai ser mais 5 para acertar vai ser mais 6 porquê porque nós estamos nível 11 temos 4 de proficiência não é 4 mais ah ah vai ser mais 6 vai ser mais 7 se calhar ah curioso se eu sou se eu sou um um spell caster nível 11 é porque estou nível 11 tenho mais 4 de ah mas espera não monster monster cr ai como é que é tenho que ir ao monster man ou ver qual é as proficiências monster proficiency proficiency bonnet 5e monsters 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 proficiency bonnet 5e Na vida. Ui, eu tenho que ter mais atenção a isto. Olha que giro. It dice by size. Ah. Os outros eram D10 porque era large. Portanto, aquelas duas criaturas. Ah, olha aqui um detalhe muito interessante. Muito interessante. Muito, muito interessante. Então, nós vamos fazer uma coisa. Lembram-se da constituição que nós tínhamos visto na outra vez. A bruxa. Ela tinha mais constituição. A gente vai buscá-la outra vez. Corred, adoro corredes. A utilizei numa campanha com NPCs. Ih, foi tão fixe. Uma campanha a solo, só com o jogador. Ele adorou. Vamos ver se um dia voltar. Vou fazer uma sessão dessas. Ahm. 14. Já. Vou pegar aqui o 14. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Dá mais 2. Vai dar aqui o mais 22. E então, 11 deu 8, mais 22. Curioso. E pá, esta coisa é importante. Vou gravar aqui. Ahm. Average HP Tice. 4. Por cada meio. Yeah. Então, tem de ser 4, 5, 4, 5, 4, 5. Vamos fazer 4, 5, 4, 5, 4, 5. E então, vamos fazer assim. Vou pegar aqui na calculadora. Estamos em nível 11. Deixa eu ver como é que vou calcular isto. Para alguém não concordar também. Então, nível 1, 4. Nível 2, 5. A ver. Sempre assim. Números impares é 4. Números pares é 5. Então, nós temos o, em termos de ímpares, temos o 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então, temos 4 vezes 3. Não. Jesus. 4 vezes 6. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 4 vezes 6. Está vendo? Bumba. 24. Coloca aqui. 24. Tá lá. Agora, mais. São 5. Não vão ser 6. Vão ser 5. Então, é 5 vezes 5. 25. Fomos mais 25. Vamos ver. E agora, o mais 22. Ok. Então, agora, a gente chega aqui. Estão a ver? Vamos fazer o 24. Mais 25. Mais 22. Temos 71. E agora, a ironia desta merda toda. Lembram-se do número que estava aqui antes? Não é? Tudo vai lá bater. Só que assim está correto. Não é? É pá. Então, hoje, tínhamos 71. Em D10s e com menos constituição. Agora, nós fizemos um bump para a constituição dela. Que fun. A sério. Vem ver. Em tempos daqui. Faz sentido. Ela não pode ter menos constituição que o Tardo. Não pode. Por isso, já. Ela está em termos de constituição. Está entre o Tardo e o Lobisomem. E já viram que o número foi lá bater. O número foi igual. Eles estavam mal implementados. Ele estava com D10s. Porque é relativamente a bestas largas. E temos aqui D8s. Há um médio. Temos aqui um D8. Que também é médio. Exatamente. A gente não se pode esquecer de design. Pequenas coisas de design fazem a diferença. Agora, proficiência. O challenge é 5. Vai ter uma proficiência de mais 3. E por isso é que não é mais 4. Ele é um spell castor de nível 11. Mas é um challenge rate de nível 5. Tudo vai lá bater. Mas fofos. Tudo vai bater certo. Então, 5. Não. 3 mais 3 é 6. Passa a ser mais 6 o ataque. E não é mais 5. Mais 6 passa a acertar. Nossa, nossa. Muito awesome. Tem uma distância de 1 metro. É um alvo. E quando acerta. Um D8 mais 3 de dano. Não vamos pôr igual ao coisa. Vamos pôr 2D6. Mais 3. Que é o 3 da força. Isto curiosamente dá 2D6. Então, nós temos o 3 e o 4. É média baixa, média alta. 3 e 4. Dá 7 com 3,10. Mordida dela dá mais dano que o lobisome. Pensar. É muito importante. É muito interessante. Muito mesmo. Mas não tem este efeito. De ser amaldiçoado. Porque nada diz nela que ela amaldiçoa. Nada mesmo. E honestamente, pessoal. Está feito. Para mim está feito. A Bichana. Para que é que eu vou estar a inventar? Não. Vou-lhe pôr a atacar com as claws. Depende se o Carlos, por exemplo. De desenhar ela com umas garras afiadas. E há. Mas para isso eu já tenho aquilo que ela faz. Aquele ataque. A selvajaria. A selvajaria primitiva. Ela arranha. Vamos ver. Muito giro. E está sempre disponível. Por isso. Honestamente, pessoal. Ninguém vai utilizar a mordida. Porque dá 2d6. E a selvajaria primitiva dá 3d10. Que é o primal selvajaria primitiva. O primal selvajaria primitiva dá 3d10. Vou-lhe. Vou-lhe ver. Colera. 7d48, não é? Vamos ver. Hum. Não. Perdi. Perdi o primal selvajaria. Faz mal. Não interessa. Puff. Tem que começar a ir fechando coisinhas. Está a ficar. Olha que interessante. Eu tenho tanto trabalho hoje. Meu Deus. Hum. Vamos simplesmente pegar neste texto. E. Adicionar uma página. Vamos ver. Fazer isto já aqui. New page. E por um bexano. White. Vou-lhe por White. Bored Avalanche Ship of the Wasteland. Não. Não se chama assim. Ela chama-se. Pieira de Lobos. Gargantum Beast. Não. Ela é uma. Esta parte. Estou fazendo assim. Lembra-se. Upo. E. Pomos ela bem pequenina. Pomo lá. Nem precisa bem pequenina. Vamos ser surpreendidos. Aqui. Vamos. Mas se matarem todos os lobos. Ela não fica sem magia. Então tem de se defender de alguma maneira. Não. Nós não pusemos isso. Ela fica sem magia. Sem os lobos. Pronto. Porque foi o que eu há bocado mudei. Eu interpretei. A parte. Quando. Que dizia. Quando ela está com uma alcateia. Lembra-se. Eu interpretei. Ser situacional. E não de requisito. E eu lembro. Ainda há bocado. Dizer. Ah. Mas isso pode ser mais tático. E tal. Então tínhamos que pôr. Que quando ela não tem alcateia. Não tem magia. Será que isso é interessante? Gostas mais disso? Dar que existe. Gostas dessa componente tática. De. É que é boi e giro. Se calhar. Não é? Porque é uma forma. É. Depois os. Um aventureiro. Que ganha informação. E que sabe essa informação. Depois eles têm que escolher entre. Ok. Vamos e matamos a piera de lobos primeiro. E depois os lobisó. Os lobos. Ou matamos os lobos. E ela fica mais fraca. E depois é que lidamos com ela. Ok. Isso é mais giro. Dar que existe. Estás a dizer. E tens razão. Então. Quando uma alca. Quando uma piera. Piera de lobo. Não. Como é que eu tinha isto escrito? Quando uma alca. Alca. Tem uma piera. Lobos. Ela consegue curar ferimentos. Ou doenças. Tanto ela própria. Como dos lobos que acompanha. Uma alca. Alca. Que possui uma piera. Uma piera. Não. Quando. Não. Vou fazer. Quando uma piera. De lobos. Acompanha. Acompanha uma alca. Acompanha. Acho que era assim que tinha. Está bem. Vírgula. Ela. Não sei o que mais. Então vamos pôr aqui. Ainda mais. Uma coisa. Depois de falar com animais. Né. Que é. Ui. Que nomes é que lhe vamos dar? Imaginem. Ela perde a alca. Ela fica tão triste. Que perde a magia. Não é? Então. Quando uma piera. De louco. Quando a piera. De louco. Perde a sua alcateia. Ela. Ela. Não. Consegue. Não pode. Ela não pode. Realizar. Feitiçaria. Simples. Nossa. Não pode realizar. Feitiçaria. Pá. Tem que ser tipo. De perda. Qualquer coisa de perda. Acho eu. É isto. Isto é o egípcio. É. Muito bom de Arquísis. Muito bom. A sério. Muito fixe mesmo. O que é que achas de Arquísis? Em termos de nome. Perda animal. Perda animalesca. Morganica morganata. Churimba churimba churumba. Não sei. Perda da companhia. A companhia de perda. Solitária. De solitário. De um lobo solitário. Solitária. Solitária pode ser uma tênia. Jesus. Tênia. Verme. Solitária. Igrejinha. Bairro do município. Celo solitário. Punição. Lobo solitário. Gosto. Oi. Acho que está na outra página. Oh Jesus. Aqui ela está. Está aqui. Lobo solitário. Sim. Podemos chamar lobo solitário. Mais giro do que solitário. Porra. É algo estranho. Awesome awesome. Isso mesmo. Então vamos agora. Oi. Já temos. Já temos ela. Bora. Então ela é um de uma média fada. Uma fada. Fada média. Não é? E é neutra. Tem uma armadura de 17. Armadura natural. Tem 71. Ah. Peraí. Peraí. Eu sou é maluco. Estão. Estão a ver o que é que eu estou a fazer. Ai. By the way. Nem troquei aqui. Está. Força. A desligar. Não. O lobisomem está. Como é que está o correleiro? Está aqui o correleiro. Está aqui o correleiro. Estão a ver? Está. Armor class. Seed point. Speed. Força. Adji. Constituição. Inteligência. Sabes. E car. De carisma. É movimento. Pontos de vida. E armadura. Então vamos passar isto. Para o C. Pelo A. E pronto. Então nós temos aqui uma Vieira de Lobos. Ela não é má. Não vou dizer que ela é má. Uma Fada Média. Uma armadura de 17. Armadura natural. Tem 71 pontos de vida. O que tem 11 de 8 mais 22. E anda 8 metros. Tem mais 3 de força. Mais 17. Com 14 de constituição de mais 2. Um 13 de mais 1. Um glorioso 18 de mais 4. E um 15 de mais 2. Pronto. Temos. Ah. Não vi as perícias. E as furtividades. Vem aí. Não vi. Não vi. Ah. Ouvi. Eu acho que não vi. Porque. Se ela. Furtividade. Eu acho que sim. Faz sentido ela ter furtividade. E perceção. Sim. Porque é os mesmos que todos têm tido. Ah. Então. Ela de furtividade se tem. Eu posso. Podemos pôr. Ela tem 6. Esta resistência. De agilidade. Não é? É porque ela tem 3 de destreza. E mais 3 de. Proficiência. A furtividade então é 6. O que é que eu vejo aqui no Grove Guardian. Que ele tem 10 de. Ah não. É 6 de. Tem 10 de perception. Claro. Porque é 4. Mais 3. 7. O que é que ele diz que ele tem 10? Tem que ter algum bônus. A gente vai pôr o bônus. Porque cagamos para isto. Não contem a ninguém. Tem que ter uma dupla. Vamos ver. 4. Ah. Tem dupla proficiência. Não é dupla proficiência. Ela é elitista. Em perceção. Tem que proteger os lobos. Um pastor tem que ver bem. Onde é que é no. O pastor é que tem que ver os lobos. Neste caso. A pastora de lobos. Tem que ver onde é que é nos aventureiros. Podem querer fazê-la mal. Ah pois. Então. Agora a gente. Pega nisto assim. Estão a ver. Fazemos assim. Control C. Em princípio isto vai ficar mesmo tudo bonito. Querem ver. Control V. Yes. Ficou bonito. Upo. Agora a gente. Vai. Pegar nisto tudo. Ok. É o bom de estar a fazer assim. Control C. E. Para aqui. Control V. Agora depois vou ter que ver se esta parte está ok ou não. 4. Agora as ações. Temos um multi ataque. E uma mordida. A gente pega nisto. Apagamos. Colocamos. Agora eu. Fecho esta janela. E. Isto não está bem. Aqui. A parte não está bem. Porquê? Porque eu tenho. Não fechei. Eu não fechei isto. E. Eu tenho que dar um espaço. Em cada coisa. Está muito fixe. Está muito fixe. Esta fichazinha. Gostei. Foi a primeira ficha que utilizámos magia. E já vi. Que. Quando se utiliza magia. Perde-se algum tempo. A ver as magias. A ir lá. A pescar. Perde-se algum tempo. Mas olha fofos. Assim. Meio noite e vinte e cinco. Incrivelmente tarde. Já para mim. Eu tenho um grande dia. Mas pronto. Terminamos. E quando terminamos. Mais um monstro. A festa. A festa brutal. Terminamos. A pieira de lobos. Obrigado. Por terem assistido. Em direto. Ou em diferido. No YouTube. A mais um episódio. De Monster Monday. O episódio. Onde. Desenvolvemos. A pieira de lobos. E. Fechamos. Oficialmente. Os corredores. De fato. Do mundo. Próxima segunda-feira. Em princípio. Não haverá Monster Monday. Comigo. Se houver. Será com um dos meus colegas. Vou tentar. Persuadir. A um dos colegas. Do Raul de Iniciativa. A fazer. Uma sessão. Na próxima segunda-feira. Com a pieira de lobos. E com uma alcateia de lobos. Ok. Se uma aventura simples. De uma aldeia. Vais fazer teste. A este também. Já não me lembro. É isto que eu estou mesmo a dizer. Eu. Ia guardar. Mas como eu não estou para a semana. Estou fora do país. Vou aproveitar uma oportunidade. E. Como estou fora. Vou persuadir um dos meus colegas. Do Raul de Iniciativa. Daqui da plataforma. A mestrar uma aventura de teste. Em que. Uma coisa muito simples. Uma aldeia. As ovelhas andam a desaparecer. Andam aí uma alcateia de lobos. A comer as ovelhas. E eles vão lá. Lidar com uma pieira de lobos. E qualquer teia. Qualquer coisa desse género. Ou. Se o mestre decidir fazer outra coisa diferente. Assim seja. Ele é que é o mestre da sessão. Mas sim. O que interessa é testar a pieira de lobos. Ver se ela. Como. Falta coisas. Falta coisas. Espera aí. Pox. Ah. Olhem aqui. Então. Pieira de lobos. Né. Falta aqui umas coisas. Já viram que ficou. Ficou a faltar. Os testes de perícia e isso tudo. Né. Depois do status. Ficou a faltar. Testes de resistência e essas coisas. Ou seja. Espera aí. Há aqui um espaço. E há aqui outro espaço. Tá. Tá. E eu faço um, dois, três. E agora. Nope. Estou em transmissão. Yep. Estavam aqui a querer abrir a porta. Mas não pode ser. Não pode ser ainda. E. Então. Vamos pôr isto assim. E fechar isto. Estão a ver. E agora sim. Ficamos com os testes de resistências. As perícias. Resistências de danos. Sentidos. A língua comum. E nível de dificuldade. Colocados com os pontos de experiência. Sim. Agora sim. Está terminando. E infelizmente agora a feitiçaria ficou feia. Por isso nós vamos aqui. E acrescentamos. Um espaço vertical. Ao acrescentar um espaço vertical. Isto. Cria sempre este problema. Mas pronto. Ficamos aqui com este espaço. Isto depois no sistema de diagramação. No software de diagramação. Nós temos controle total. Da ficha. E não fica com estes espaços em brancos. Em negativos. Feio. Não é? Damn. Lol. Ah. Espera aí. Eu nem vos estou a mostrar. Estou aqui a mostrar. Pronto. Agora sim. Ficamos com esta parte. Que não tinha. A ficha não tinha esta parte. E ao colocar esta parte. Este texto todo. Do feitiçaria. Ficou. Trambólico. Pronto. Ok. Dossarmos. Eu vou experimentar tirar aqui um. Em vez de ser largo esta ficha. Pois. Não dá. Ah. Espera aí. Se calhar dá. Vem ver. Agora tirar. Ah. Sim. Ficou uma ficha comprida. Uhum. Eu acho que dá. Isto depois também terá a ver com a. Com a. Ilustração. Se o Carlos ilustrar uma. Uma coisa assim na horizontal. Nós fazemos uma ficha. Horizontal. Se ilustrar uma coisa. Vertical. Nós fazemos uma ficha vertical. Pronto. Mas sim. Por agora fica assim. Uma piera de lobos. Vertical. E. Chegamos agora sim. Ao fim do programa. E. Obrigado por terem estado a ver. A assistir em direto. Indiferido. Próxima semana. Já sabem que. Provavelmente. Haverá um teste. De a piera de lobos. E da sua alcateia. Não comigo. Mas com o mestre Saravisso. Meu nome é André Tavares. E este foi o Monster Monday. Mais um episódio. Do desenvolvimento. Do bestiário português. E. Não se esqueçam. De nos apoiar no. Para ver. Se conseguimos uma ilustração. Para todos os monstros. Um grande abraço. Beijinho. E até à próxima. Segunda-feira pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto